Hoje eu vou trazer um tema que faz tempo que eu não falo aqui, que são os recém-chegados na coleção. Tem o 4 que eu vou mostrar pra vocês. Tem portado, tem nacional, tem body splash, tem árabe, tem bastante coisa legal. Quer ver o que chegou por aqui? Então vem comigo! E o primeiro que eu vou trazer por aqui é um body splash do Boticário, o Moranco Rubi. Dá pra ver aí? Eu conheci, mas nunca me chamou atenção, mas aí eu ganhei de presente de dia das mães, tá até manchado aqui de tanto que eu tô usando, o hidratante do Morango Rubi. Meu filho escolheu pessoalmente lá e acho que o frasco muito vermelho chamou atenção e eu gostei do hidratante. Tem um morango, morango azedinho, morango fruta mesmo, com um toque amadeirado, levemente adocicado da fava tonka. E eu comecei a usar na minha rotina de banho e me apaixonei pelo cheirinho. Então fui atrás do body splash pra complementar minha rotina de banho. Minha rotina de banho tem sido com hidratação do Morango Rubi, complementado aí com o body splash, que eu achei que ficou maravilhoso. Não sei se vocês conseguem ver, mas o body splash tá mais ou menos por aqui, assim, ó. Tô usando bastante, né, do dia das mães pra cá. Realmente, assim, ó, foi um frutado, adocicado, com toques amadeirados aí, que me encantou. E o segundo que eu vou mostrar é um árabe, não podia deixar de ser. Um que já tem, já tá bem famoso por aí, mas eu não tinha ainda na coleção, que é o Atani. O Atani, da casa, o Awaltaniá, ele é, ele tem doce, ele tem fruta, ele tem flor, ele é um perfume delicioso, que lembra muito, vai muito na vibe, aliás, ele foi inspirado no Si de Giorgio Armani, que é um perfume aí que é um sucesso. Tem fixação, projeção, estupendas, e foi mais um docinho que me conquistou. E o último que eu vou trazer aqui é um Flunker, de um perfume que eu sou apaixonada desde a década de 90. Não tinha como comprar o perfume naquela época, eu tava estudando ainda, e eu usava um contratipo. É, nem lembro a marca, né, mas eu amava, eu sentia alguém esse cheiro, perguntei qual que era, e fui atrás, conseguia. A gente nem chamava de contratipo na época, que é o Flower by Kenzo, na versão EDP, o tradicional. Eu consegui a versão EDT, versão light, leger, tem esses dois nomes na caixa. Consegui numa negociação particular com uma amiga muito querida, me mandou esse aqui. Ó, usou super pouco, ele tá bem recém-chegado mesmo. Né, ele veio assim, pra mim só faltando um dedinho, como o frasco não vem cheio. Né, deve ter usado muito pouco. É, tem o mesmo atalcado, tem a mesma rosa, a uma escarada, aquela sensação de limpeza que o EDP tem. Tem a mesma baunilha atalcada, quem é fã dos atalcados vai se acabar. Fabiana, você pediu os atalcados, eu vou trazer. E já dei um spoiler aí, que provavelmente o EDP vai tá na lista. Se você tá perdendo as listas, os vídeos que tão aparecendo por aqui, agora é a hora de você se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. É, ele é muito mais usável. O talco é muito menos, é, presente do que na versão EDP. Quem gosta de perfumes atalcados, mas acha o Flower by Kenzo atalcado um pouco demais, pode gostar dessa versão aqui. Achei que projeta muitíssimo bem. Ele é muito, muito agradável. É mais diurno, é mais usável, é mais diurno não, mais dia a dia do que o Flower by Kenzo na versão EDP. Porque, apesar que eu usava ele, quando eu tinha o seu contratipo, usava pra ir pra aula, usava pra tudo. Algumas pessoas se incomodavam. Obviamente, né, um perfume extremamente atalcado, o EDP. Mas o EDP é um atalcado mais leve, um talquinho de bebê. A rosa tá lindamente apresentada aqui. É um perfume que vale a pena você conhecer, sim, se você é fã dos atalcados. E agora conta pra mim se você gostou dos recebidos, dos recém-chegados na coleção. Se você tem algum, se você não tem. Quais os seus últimos recebidos, o último perfume que chegou aí na sua coleção? Os últimos? Conta pra mim, que eu vou adorar conversar com você sobre isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho